Não vou gritar porque são seis e meia da manhã. Com essa blusinha, calçadinhos e tênis que eu vou lá na Santa Efigênia. Gente, por que eu fui no dentista de última hora? Eu acho que eu tô gravando, eu acho que minha vida virou um reality show, será? Tá lá meia, meia, meia. Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vlog no canal! Não vou gritar porque são seis e meia da manhã. Então tá, né? Falei pra vocês, ontem que ia treinar e de manhã é aqui estou. Ontem eu fui dormir muito tarde, era tipo assim, duas horas da manhã. Mas eu me comprometi, né? Então eu irei. Pior que eu não estou, tipo, acabada de sono, sabe? Aí o que eu vou fazer pra ir comendo, gente, rapidão? Vou passar um atum no pão integral, numa fatia de pão integral. E aí eu vou comendo no carro. Vou passar rapidão aqui, a gente já se fala. Já fiz o pãozinho aqui. Agora partiu. Eu não tô indo sem treinar porque eu tô fazendo ganho de massa. Gente, se um dia eu não fui fit, né? Eu não me lembro porque, olha, tô muito orgulhosa de mim, viu? Muito orgulhosa. Eu já fui pra academia, já malhei. Acabei de chegar em casa. Preciso gravar um vídeo. E vou arrumar as coisas lá. E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, seguinte. Acabou que eu falei pra vocês que eu tinha chego da academia e ia gravar um vídeo e eu não gravei. Eu tinha ido dormir duas horas da manhã e tinha acordado às seis e eu tava podre. Aí eu tirei um cochilo até umas das sete, quarenta, até umas nove horas, dez horas. Nove, quarenta, dez horas. E agora eu vou comer. Eu já me arrumei, ó. Tô com essa blusinha, calça jeans e tênis. Que eu vou lá na Santa Efigênia comprar as iluminações, né? Que eu preciso comprar. E fazer algumas coisinhas, passar na caixa postal. Aí vocês vão comigo. E agora eu vou almoçar. Eu vou almoçar a mesma janta de ontem. Que tava muito boa. E eu vou aproveitar que tem comida e vou comer, né? Aqui estão as panelas. E aqui tá minha comida. Quem gosta de comida com farofa, gente? Eu amo comida com farofa. Saí do dentista. Gente, por que que eu fui no dentista de última hora? Eu sempre usei aparelho. Tava ainda. Só que um dente desse daqui, ó. Voltou um pouquinho pro lugar e eu odeio, né? Então, eu fui no dentista. E aí eu odeio. E aí eu fui no dentista pra tentar arrumar. E aí agora eu vou lá no Leirar Merlin. Só que antes de ir no Leirar Merlin, eu passei aqui na Open Box Outlet. Pra ver os móveis. Pra ver alguns móveis da nossa novidade. E, gente, aqui tem toda coisa linda. E barata. Tipo assim, bem barata. É sofá, tipo, R$1.800, R$1.100, cadeira. E é bem grande. Tipo, tem de tudo. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. TPM, né, moice? Olha só quem tá estragando a dieta da semana. Mas tudo bem. Amanhã tem mais um dia. Gente, voltei. Eu não sei por que, às vezes, do nada eu esqueço de gravar vlog. Tipo, do nada. Sendo que... Eu acho que eu tô gravando. Eu acho que minha vida virou um reality show. Será? Gente, cheguei em casa. Aí fiquei conversando com os meus pais. Das compras que eu fiz lá no Leirar Merlin, né? Comprei várias coisas. Depois vocês vão saber o que eu comprei. E aí... Eu fiquei aqui mexendo no celular. Resolvendo algumas coisas do trabalho. Não fiz nada, na verdade. Tipo, sabe quando você faz o total de zero nadas? Então, só fiquei aqui de boa conversando e tal. Aí respondi algumas coisas no computador que eu tinha pra responder. E aí, agora de noite, né? Como eu falei pra vocês. Às vezes a gente c*** no meio do dia na dieta. Às vezes a gente come alguma coisa que a gente não deveria. Aí a gente quer dar uma desculpa pra continuar estragando a dieta o resto do dia inteiro. Ou o resto da semana inteira. Comi no McDonald's, né, amores? Como vocês podem ver. Não contente de ter comido aquele Big Mac. Eu ainda tomei um sundae. Tá? Tava bem delícia. Mas eu tava tão esbaforida com aquele sundae. Sabe aquela coisa? Ah, eu vou comer minha TPM. Lá, 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 lá. Que eu esqueci de filmar. E aí, agora de noite, eu senti um pouco de fome. O que eu comi? Yorghurt Activia com granola. Que é o que eu tomo sempre. Que eu mostro aqui pra vocês. E agora eu já estou aqui de pijaminha, ó. Bem fofinha. Gente, o monstro da bagunça tá começando a invadir aqui, hein? Tá começando a invadir. Eu vou mostrar pra vocês. Essa roupa, lembra? Eu mostrei pra vocês que eu tava hoje com ela. Aí tá aqui. Aqui não está bagunçado, ó. Tá tudo sob controle. A iluminação, eu acabei não usando e não guardei. O secador, eu deixei aquilo no chão. E o pior é como tá aqui em cima, ó. Ontem tava tudo organizadinho. Hoje eu fui pegar alguma coisa aqui, ó. Roupa de academia. Aí tá assim. Amanhã eu vou arrumar isso. É bom eu mostrar isso pra vocês. Pra vocês verem que todo dia, uma pessoa que tem problema em organizar coisas. Ela precisa se educar todos os dias. Sabe quando a pessoa se educa? Então tem que se educar todos os dias. Por exemplo, guardar produtos é uma coisa que eu já me eduquei. Então é uma coisa que eu não deixo mais jogada. Agora roupa é uma coisa que eu preciso me educar. Porque eu deixo jogada. E aí, hoje eu postei dois vídeos no canal. Então quem não viu o vídeo no canal Publi, vai lá assistir. Compartilha, gente. Quem não viu o vídeo no Instagram também, vai lá assistir e compartilha. É só clicar na setinha e compartilhar no seu Instagram. E quem não curtiu o vlog de ontem ou comentou, vai lá. Que tá quase chegando ao fim o nosso Rio de todo dia em janeiro. Pra você ser a sorteada ou sorteada. Tá bom? Gente, já estamos no outro dia de vlog. Dá pra ver que está sol ali. Sol não, né? Tá de dia. Porque hoje amanhã chama uma chuva do cão. Mas eu esqueci ontem de ler os comentários do vídeo. Que é o que a gente tá combinando de fazer. E aí, por isso, antes de terminar o vlog, eu vou ler aqui os vídeos. Os comentários. A Nayane Silva falou. Vai começar mais um vlog no canal. Sempre quando eu falo, repito junto com você. Quando acabarem os vlogs, eu vou sentir falta. Eu também, gente. E eu juro que eu estou fazendo algum projeto. Estou pensando em alternativas pra continuar com esses vlogs. Porque eu realmente tô gostando de fazer. Então, assim, tá me fazendo muito bem. Então, vamos ver se vai continuar. A Letícia Marlen falou. Yuli, seus vlogs estão me inspirando. Na próxima semana, vou me inscrever na academia. Muito obrigada por me deixar e fazer parte da sua vida. Você é muito linda. Adoro os vlogs Yuli todo dia em janeiro. Se fosse por mim, seria Yuli todo dia em 2020. Te adoro. Um beijo meio em grande de Moçambique. Ai, que linda! Eu amei, 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 amei. A Mayara de Pina falou. Yuli, tua alimentação saudável tá me motivando a comer mais saudável também. E voltaram os meus treinos. Você é uma inspiração. Beijo de Cabo Verde. Ai, gente. Só tem comentário muito lindo. O famoso chá de lixia. Ficou lindo o cabelo. Tô pensando em ir por treino. Vendo você, tá me dando vontade. Cara, a Natália Chaves falou. Eu tô muito feliz que vocês estão se inspirando a comer mais saudável e praticar exercício físico. Vocês não sabem o quanto eu acho isso importante. O quanto eu incentivo as pessoas que estão ao meu redor praticar alguma atividade física. Sério. A Rose Alves falou. Yuli, fui digitalmente influenciada por você a comprar essa gelatina de ajeita de oliva. E amei, mano. Que cheirosa. Aê! Eu falo, gente. Eu indico. Quando eu indico alguma coisa, vocês podem comprar. Eu jamais vou estragar a minha credibilidade aqui na internet. Quando eu uso, eu gosto. Quando eu indico, é real. Podem usar. É sério. A Mayara Max falou. Esse peixe é feito na grelha? Parece muito gostoso. E eu faço na frigideira. A Joel Mamelo falou. Esse chá de lixia tá famoso. Vou ter que experimentar. Experimente que vocês vão amar. É muito gostoso mesmo. A Priscila Gomes fez um comentário bem legal aqui. E falou. Eu amo seus almoços e saladas. Gostaria muito que aqui em Salvador tivesse um lugar confiável. Que tudo está lavado da forma correta. Ajudaria muito na minha alimentação saudável. Parabéns, Flor. Continue assim que você está cada vez mais incentivando a melhorar minha alimentação saudável. E fazer exercícios também. Queria muito ganhar um sorteio. Infelizmente não comentei em todos os seus vídeos. Assisti todos que posso. Mas é isso aí. Continuarei te seguindo e vendo suas dicas babadeiras. Pois quero meu cabelo do tamanho do seu. Muito legal, Priscila. Seu comentário. Adorei. Adorei saber que as pessoas não estão aqui só por causa do sorteio. E sim por causa do conteúdo. Né, gente? Esse é o mais importante. Esses foram comentários do vídeo do blog anterior. Teve muito mais comentário. Vocês estão comentando muito nos vídeos. E estão me deixando muito, 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 muito feliz. Eu estou ficando tão feliz, gente. Vocês têm uma noção. Isso está me ajudando tanto no meu dia a dia. Se eu estou ajudando vocês. Me incentivando em uma vida saudável. De exercícios e tal. Vocês estão me incentivando muito mais. Muito mais mesmo. Assim, comentando. E me dando um gás para continuar no canal. Não que se vocês não estivessem aqui eu não estaria fazendo. Mas, você sabe? Dá aquele gostinho, sabe? Aí as pessoas estão gostando. As pessoas estão querendo, sabe? Então, tipo, eu fico muito feliz. Então é isso. Não esquece de me seguir no Instagram. De curtir, compartilhar esse vídeo. Então, daqui a pouco a gente se vê novamente, né? Daqui a pouquinho. Porque eu vou já começar o outro vlog aqui no canal. Então é isso. Um beijo e tchau.